Eu acho muito importante a discussão de gênero, do que é ser homem e do que é ser mulher. Desejo um futuro em que essa discussão não seja tão importante, seja uma discussão sobre pessoas. Quando se fala em mulher, eu não me identifico totalmente com esse gênero mulher. Quando eu digo que não me identifico com o gênero mulher, eu não estou dizendo que eu quero ser um homem. Eu também não me identifico com o gênero homem. Então o que é que eu seria? E eu entendi que essa não identificação com esse gênero A ou B é onde entra o Cui. O Cui pensa em possibilidades afetivas. Meu nome é Lisa Delicieux, tenho 43 anos, vou fazer 44 anos, no dia 31 de março. Sou ariana e sou formada em licenciatura em artes visuais. A minha formação eu concluí em 97 e comecei a ser professora de arte em 98 no estado. Trabalhei no estado um bom tempo, depois fiz uma seleção interna para a secretaria de educação. Então saí da sala de aula, aí fiquei 5 anos na secretaria de educação. Nesse interior eu fiz o mestrado em educação. E aí em 2012 surgiu o concurso em Vitória de Santo Antão. Eu fiz o concurso para professor de arte, né? No ensino. Nesse diálogo com o curso técnico lá de agroindústria, agropecuária, surgiu a vaga aqui em Olinda. Então, aqui também a gente, de forma espontânea também, surgiu o grupo de núcleo de gênero e diversidade. Logo no primeiro ano da abertura do campus de Olinda, os próprios alunos sentiram a necessidade de debater sobre as questões de gênero e diversidade. E aqui no campus de arte, o núcleo de gênero, ele também talvez seja um dos núcleos mais criativos. Porque os alunos, eles constroem vídeos, eles promovem oficinas de lambi-lambi, eles promovem performance nos corredores, eles saem para dialogar com a comunidade. No período das ocupações, muitos alunos que faziam parte do núcleo de gênero ampliou os debates. Os alunos que não estavam próximos do núcleo terminaram ficando por conta desses alunos que participaram da ocupação. Eles propõem os temas que eles querem debater, eles propõem os convidados que eles querem trazer. Geralmente são convidados da geração deles, é interessante, porque eu que não sou da geração, mas sou contemporânea, aí eles terminam aprendendo e acompanhando termos que são mais usuais hoje em dia. O que era ser lésbica na minha época e o que é ser lésbica hoje. E eu acho que os alunos, eles entenderam que o espaço deles é o espaço da escola. Eles participam desse processo de aprendizagem e entendem que o local deles é aqui. E falando em mulher, eu acho que as mulheres daqui do Instituto, as meninas artistas, elas estão buscando a visibilidade dessa mulher artista, querendo a visibilidade da fala delas. Então, aqui, Olinda, você tem uma diretora geral, você tem uma diretora de ensino, você tem uma coordenadora, você tem as mulheres caminhando nesses espaços. Porque aqui, pelo menos eu falo do nosso grupo, é que essa atuação do feminismo, uma atuação do feminismo para que haja participação e visibilidade do feminino no homem também, como a gente fala. E pensar no mundo com um olhar feminino. Acho que chegou a nossa vez, chegou a gente pensar no mundo governado por mulheres. Quem sabe não dá um pouquinho mais certo.